E aí, meus amigos e minhas amigas, André aqui, vamos para mais um Que Caboges de Jogo é esse? Hoje eu lhes trago o Sobald Seal, e sobre o Caboge, torne-se um necromante e destrua os cavaleiros e castelos à sua frente, mescle as habilidades de seus guerreiros mortos-vivos, invoque demônios poderosos e abata divindades colossais em um Rankin Slash que oferece um novo sistema de combate a ser dominado. Ele foi desenvolvido pelo Philcraft Games, e é um jogo de ação e RPG indie independente. Meus amigos, só lembrando que essa série de vídeos que Caboges de Jogo é esse, não significa que seja um jogo bom ou ruim, significa que é um jogo que às vezes a gente nunca viu ou ouviu falar. Mas se esse não for o seu caso, deixe aí na descrição desse vídeo a sua experiência com esse game. E mais informações sobre o Caboges de hoje, que é o Sobald Seal, estão na descrição desse vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como esse daqui, inscreva e ative o seu sininho. E se gostou, deixe seu like e seu salve. Isso ajuda muito o canal, isso ajuda a fortalecer o canal no YouTube, né? Além de alcançar mais pessoas. Então vamos parar de conversar aí, vamos dar aquela conferidazinha no Sobald. No Sobald Seal lá, New Game. New Game, que é isso, cara? Que Caboges de Jogo é esse? Vamos lá ver, a gente vai ser o Necromante, né? Nós vamos ser o Necromante aqui. Aqui, ah, eu libero aqui os... Os mortos-vivos, né? Liberei os mortos-vivos e aqui eu defendo, é isso? Eu libero e defendo, libero e defendo. Eu acho que é isso. Acho que é isso, né, meus amigos? Com o Botel, eu tô jogando no teclado e mouse, né? Com o direito e com o esquerdo, eu... Eu mando eles atacarem, né? E com o direito, eles voltam pra me defender. É mais ou menos isso. Vambora. Vambora aqui, ver o que esse Caboge tem pra nos oferecer aqui. É mais ou menos isso aí. Ah lá, eles defendem, o bicho volta lá. Olha lá. Mas aqui, que é isso? Mas é um Necromante muito nervoso. Aí deve ser nossa vidinha ali. Meus amigos, lembrando que nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Inclusive a do Twitch, que a gente faz live lá todos os dias, né? Se puder seguir a gente lá, a gente vai ficar muito feliz. Muito feliz. Ó, tem um baúzinho ali. Aqui, o baúzinho. E a gente não abre. Adoro baú, mas não abriu, né? Não abriu baú. Ô, coisa triste. Vamos vir aqui. Ah, você não vai me atacar não, infeliz. Eu defendi. Eu defendi. Aí, ó. Defende. Defende aí. Quer dizer, o Necromante, a única coisa que ele faz é sumonar os inimigos. Ele não faz mais nada. É, faz, né? Claro, sumonar os inimigos. A gente tem a skill ali, a patchway. Mas eu não vou gastar skill no nada, né? Vamos ver na hora que tiver inimigos. Ó, a skill. Não pode deixar os bichos chegar perto do Necromante, né? É isso que tem que fazer. Não pode deixar, de jeito nenhum. Ó, tem mais inimigo aqui. Até agora, tá me indo bem, hein? Aqui, pá, é mais... Deve ser mais um tutorial, né? Isso aqui, pra gente aprender a jogar, eu acho, né? Ai, meu Deus do céu. Aê, fomos bem, ó. Que beleza, hein, meus amigos. Aqui você pega vida, né? Certo? Porque a gente não tá gastando vida também, né? Por enquanto, né? Vamos ver. Vamos ver mais pra frente. Pegamos os itens ali. Vamos embora com o nosso Necromante nervoso aqui. Hum, vou explodir. Matamos. Explodimos um negócio ali. Matou todo mundo. Foi a galera toda. Ah, você achou que você ia me bater, né? Aqui, ó... Tem a defesa aqui. Dos meus mortos-vivos. Vem cá. Vem cá. Aí, ó... Ei, meu Deus do céu. Nós somos Necromante muito nervoso, meus amigos. Aí, acertou. Primeira vez que me acertou aqui, mas também esse tanto de bicho aí. A gente tem que ficar de olho no Necromante, gente. Os outros bichinhos ali esquecem. Aí, aqui. O que é isso aqui? Ah, tem vidinha aqui, ó. Pegamos vidinha. Desce aqui. O que faz aqui? Ah, mas e lá naquele lugar. Vamos dar uma olhada ali. O que que tem ali? Vamos ver. Ah, tem um baú. Ah, não é possível que não abro. É tudo fechado, esses baú. A gente não pode abrir baú, por quê? Não gostei disso, não. Deve ter algum botão aqui. Mas eu não sei qual que é, né? Eu não sei qual que é o botão. Opa, vem cá. Apareceu outro aqui. Me acertou. De novo. De novo. Aqui, eu errei o golpeado. Eu errei o golpeado aqui. Não ia acertar não, infeliz. Aí, ó. Ai, nossa senhora. Tinha mais. Eu nem olhei. Fui direto naquele círculo lá. Fica esperto aqui, não. Morre. Fica esperto aqui, não. Morre. O necromante é papel, meus amigos. Ele é papel. Dois círculos a gente pegou. Meu Deus, cara. A porrada dos bichos aqui arranca muita vida, meus amigos. Ah, a gente abriu um círculo lá no meio, lá. A gente abriu um círculo lá no meio. Pegar a vida aqui. Bora, né? Vambora. O que é isso aqui? Esse pode quebrar, mas não tem nada também. É boss. É boss. É boss. Defende. Defende. Nossa, muita vida. Usa especial aí. Nossa senhora. Aí, passamos. Meu Deus, cara. Assim, não foi difícil, né? Porque essa defesa é muito boa do necromante. É muito boa essa defesa. Quando a gente... Forar isso tudo aqui. Fora. Aí tem inimigo, tem inimigo. Aí, acertou. Acertou. Agora acertou. Agora acertou. Tá vindo mais. Tá vindo mais uma galera aí. Nossa senhora. A gente vê a morte do necromante, cara. Ai, meu Deus do céu. Que capazes de jogo é esse? Sou bonde. E se... No jogo, a gente... Onde a gente é um necromante. E tem que sumorar os bichinhos pra bater. Vamos lá. Nossa, tá vindo uma galera aqui, cara. Que isso? Tem que ficar muito esperto, né? Só quando... Ai, hum, acertou. Aperte o quê? O que aconteceu com o quê? Olha lá. A gente sumonou um monstro. Eu acho que... Eu acho que a gente tava batendo naquele monstro. Não, ele é nosso. Olha lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Morreu. A gente morreu. Nossa, vem muito bicho ali, meus amigos. Nem nosso demônio ali gigante conseguiu resolver a parada. Oh, louco. Acabar com o círculo do terror aí. A gente não pode perder vida é aqui, ó. Nesse lugar aqui que é mais fácil, né? Ah, eu não vi aquele cara, velho. Você não vai me acertar, não, seus safados. O nosso gigante ali, nosso demônio... Ai. Hum. Tem hora que... Ai, meu Deus do céu. Ai, vão morrer. Vão morrer os caras. Olha lá, morreu. Tá louco, velho. É muito difícil, cara. Ai, ai. Tem hora que não dá pra gente fazer nada. Não dá pra fazer nada, cara. Tem hora que é só os bichos batendo e a gente não vê de onde que eles estão vindo. É possível que nós não vamos passar desse lugar, cara? Como assim? Nosso necromante tão forte. Tão forte, nosso necromante. Ai, ai. Vamos, 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 vamos. Pete o quê? Ah lá, vai vir o... Ei, o cara me bateu ali mesmo com a defesa. Bate não, infeliz. Hum. Concentração, meus amigos. Concentração, concentração. Ai, ai, ai. Passamos. Nossa, finalmente aparecem os mortos ali, ó. Aparecem os mortos ali. Ó, tiramos um ar. Um ar. Ó que maravilha, hein? Que isso, hein, meus amigos? Se você quer receber mais conteúdos como esse daqui, meus amigos, inscreva-se, né? E ativa o sininho aí pra receber as notificações. Além disso, se puder deixar seu salve aí, seu like, né? Seu like. Isso ajuda muito, né? Ajuda a fortalecer o canal, né? A alcançar mais pessoas. E se quiser, se estiver interessado aí no caboges de hoje, as informações do game estão na descrição desse vídeo. Vamos apertar o T aqui. Ah... A área de... Nós vamos nesse aqui agora, né? Tem esse, né? Foi na área de prática, né? Mas o que tem mais aqui? Tem um negócio aqui. Arsenal. A gente pode mudar o arsenal. Tem itens, tem demônios, ó. Legal. Back. Selecione a torre. Como é que a gente seleciona? Agora aperte o T, né? Aperte o T. Vamos pra essa área aqui. Ai, ai. Vamos apertar o T. Tem que apertar o T? Será que é esse, então? Ah, tem uns negócios aqui, hein? Ah, a gente pode pegar um monte de coisa aqui, ó. Pegamos Moon Dead. Moon Dead. Ah, a gente colocou ele aqui, ó. É uma skill, né? Isso aqui deve ser. Vamos pegar isso tudo aqui. Pegamos aqui. E aperta o T aqui. Desicione o castelo. Dois, três. Ah. A gente pode ir nesse aqui. Esse aqui a gente terminou, né? Esse aqui a gente pode configurar nosso arsenal. Temos itens. Demônios, que é esse aqui. A gente não tem mais nenhum, né? E vamos aqui na área dois. Como é que a gente escolhe? Tirou o A, né? No Paths. Não entendi. Agora, pra que fase que a gente vai, né? Isso aqui, vamos ver isso aqui. Isso aqui é a área de praticar, né? Isso aqui é onde a gente pratica. Isso aqui é onde a gente pratica. A gente pode conversar com o carinha aqui. Né? Vamos apertar o T. Selecione o castelo. Não tô entendendo. Ah. E como é que a gente seleciona o castelo, meu Deus do céu? Conquest. Ah, tá. A gente foi, ó. Demorou pra entender aqui o bagulho aqui. Pô, meu Deus do céu. O que que é isso aqui? Negócio aqui que não quer deixar a gente ir. Não quer deixar a gente ir no negócio aqui, ó. Só caiu, mas não deixa a gente ir. Ah, o trem bugou legal ali, meus amigos. Como é que a gente quer abrir isso aqui, meu Deus do céu? Ah, o trem bugou legal ali, meus amigos. Ah, tá. Eu mudei o golpe ali, dele ali, ó. Eu mudei o golpe aí, ele passou, meus amigos. Ai, meu Deus do céu. Agora mudou nossos mortos-vivos. Agora eles são os cavaleiros, ó lá, ó. Que isso, cara? Ai, meu Deus do céu. Vamos descer aí. Parece que o mapa... É, com certeza vai mudar o mapa, né? Eu vi uns mapinha diferente dos castelos lá, né? Com certeza vai mudar. Ai, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando do caboges de hoje, meus amigos. É o sombalde steel, né? Oh, meu Deus do céu. Bora. Nossa, o necromate é até bonitinho, nosso necromate. Eu acho que o cenário aqui não tá muito bonitão, né? Mas a animação do jogo e dos nossos guerreiros é até bonitinho, né? Eu achei, achei bonitinho. Só o cenário que eu tô achando, assim, um pouco mais... Podia ser mais caprichado, né? Sei lá. Essa é a minha opinião aqui sobre o game. Mas só que a jogabilidade tá boa do jogo. Tá boa a jogabilidade. A parte do menu também eu achei um pouco confusa, né? Eu fiquei perdido lá, né? Fiquei muito perdido. Teve uma hora lá. Ó que isso, cara. Mas a animação dos inimigos, dos nossos mortos-vivos, do necromante, tá muito boa, né? A gente não pode cair no buraco, por isso que eu levei... Ah, a gente não acerta com esse golpe. Tem que trocar, tem que trocar. Tem que trocar. A gente acerta os inimigos aqui e você não acerta... Ai, ai, o que é isso aqui? Quase que a gente morreu. Ah, morreu. Morreu. Ai, meu Deus do céu. Mas se você tem uma opinião diferente da minha aí, meus amigos, pode... Comente aí, né? Deixa sua opinião aí. A gente tem que trocar aqui. Tem que trocar o golpe, né? Ah, agora sim, ó. Agora aqui a gente tem que trocar. Tem que trocar quando tem aquele... Ai, ai, ai. Aí não vai complicando, porque você tem que trocar. Ai. Você... Ai, nossa senhora. Você tem que trocar os golpes, porque não é todos que recebem... Ai. Os caras estão atacando fogo em nós ali, meus amigos. Olha aí. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Matamos a galera toda aqui. O que eu quero aqui, hein? Eu tô vendo se vem... Aí vem uma galera ali. Ai, ai, ai. Hum... A gente ficou preso aqui. A gente vai morrer. Aí morreu. Eu fiquei preso ali. Eu fiquei preso ali no lugar. Aí a gente morreu. Ai, meu Deus do céu. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir nesse lugar aqui. Vamos subir aqui. É, vocês agora... Agora eu fico com um lugar que não tem bomba, seus palhaços. Opa. Meu Deus do céu. Tem mago ali agora, ó. Tem mago. Esses magos aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Aí tem um especial ali, que é o boss grandão, né? Ah, pra poder me pegar a vidinha aqui agora. A gente tem o... O... Aí, aí. Nossa senhora. Pegou. Pegou. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Esse fogo. Esse fogo desses caras não tem defesa, meus amigos. Não tem defesa. Olha lá. Não tem defesa lá. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O cara aqui, ele tava atrás da gente. Esse esmago aqui que tem que tomar muito cuidado com ele. Imagina, eu vou morrer. 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 Nossa senhora. É muito bicho, cara. É muito bicho. A gente não vê nada. A gente não vê nada, meu Deus do céu. Eu vou quebrar isso aqui. Sabe por que eu vou quebrar isso aqui, meus amigos? E vou sumonar nosso carinha aqui. Porque senão não vai dar pé, não. É muito bicho, cara. Vamos levando dano aqui. Sei lá do que. Ai, ai. Hum, mas esse fogo, cara. Esse fogo aí é o Kroos. Passamos, passamos, passamos. Oh, meu Deus do céu. E o cara foi embora. Vamos quebrar o círculo aqui, ó. Quebramos. Bora. Parece que a gente não pega esse... A gente não pega esse baú, né? Não sei por que que tem esses baú. Onde que a gente tem que ir agora? Será que é por aqui mesmo? Eu não sei por onde que a gente tem que ir agora. Acho que é por aqui mesmo, né? Eu só sei que a gente tá voltando aqui. Ah, tem um negócio lá embaixo, lá, ó. Lá embaixo. Será que a gente tem que subir aqui? Vamos subir pra ver. Não, não é. A gente voltou aqui. A passagem não é aqui. A passagem não é aqui, meus amigos. Ai, ai. Voltar aqui. Ai, meu Deus. Que carboz de jogo é esse? Eu sou o balde. Steel é o nome dele. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ai, eu não achei por onde que tem que ir ali. Será que bugou a nossa fase? Não é possível, né, cara? Ah, tem um lugar pra descer ali. Vamos ver ali. Tem um lugar pra descer. A gente desce o castelo aqui. É, mas tá fechado. Fechado. Tá fechado o castelo aqui. É, eu tô achando que bugou a nossa fase aqui, meus amigos. Ou eu não sei o que tem que fazer, né? Eu não sei. Vamos trocar nosso... O que que eu vou fazer? Eu vou cair aqui, morrer e bole. A gente volta aqui. Vamos ver. Ai, quebramos o círculo, mas não acontece nada. Não acontece nada, meus amigos. Agora eu não sei se bugou. Eu não sei o que tem que fazer, né? Eu não sei. Meus amigos, então é isso aí, né? Mais informações sobre o... Sobre o Sobole in Studio. Sobole in Studio. Tá na descrição desse vídeo. Eu não sei se bugou, se eu... Né? Não posso falar, né? Eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado. Se vocês estiverem interessados no game, E as informações estão aí, todinhas pra você, né? E se você quer receber mais conteúdos como esse daqui, Inscreva-se e ative seu sininho, né? Pra receber mais conteúdos. E não esqueça aí de deixar seu like e seu salve, né? Isso ajuda muito, meus amigos. Ajuda a alcançar mais pessoas, né? E fortalece o canal no YouTube. Então é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos. E até a próxima. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.